Em Itápolis, na rodovia SP-333, no domingo à tarde, o condutor de um caminhão de Sertãozinho colidiu contra um carro. Perdeu o controle do caminhão e caiu em uma ribanceira. O ajudante de 44 anos foi socorrido em estado grave. O motorista de 49 anos morreu na hora. O carro que cruzou a pista teria provocado este acidente. Em Jaboticabau, o condutor de um Fox de cor preta perdeu o controle e capotou. Ele ficou ferido e retido nas ferragens. Foi levado para a UPA de Jaboticabau. Em Araraquara, um jovem de 29 anos foi morto a tiros dentro de sua casa ontem à noite. Diego Renato Yanagone estava com a mulher quando o atirador chegou e disparou três vezes contra ele. Ele morreu na hora. A filha do casal, de pouco mais de um ano, estava no local do crime. O assassino foi reconhecido por pelo menos duas pessoas. Ele teria ligação com o antigo relacionamento da vítima. Ninguém foi preso nessa ocorrência.